Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Boa noite, boa noite. Sim, aham. Obrigado, pessoal, do WordCamp, Floripa, pela oportunidade. Vamos falar como ganhar dinheiro no WordPress e Marketing Digital. Quem quer ganhar dinheiro aí? Deixa aí no chat aí. Quem quer ganhar dinheiro? Fala aí, eu, eu, eu. Vamos ver. Deixa eu me apresentar de forma bem formal, né? Sou assim, sou o David, David Art. Eu tô na estrada da vida aí desde 1988, ao lado de alguns caras aí que inclusive compuseram uma música muito especial, que eu gosto bastante. Quem souber aí também deixa no chat, tá? Vai ganhar um livro, quem acertar o nome da música que eles compuseram. Mentira, não vai ganhar livro nenhum não, mas enfim, vocês vão colaborar aí com a palestra. E eu sou designer, talvez eu seja um dos poucos designers, né? que estão aqui palestrando. Eu sou, atuo de forma autônoma, sou empreendedor, sou aqui de São Paulo, Zona Leste, sou formado em técnico multimídia, onde tudo começou. Sou formado em design gráfico, tô com especialização em UX. Tenho os meus perfis aí, depois vocês podem seguir, podem me adicionar. Se quiser curtir minhas fotos também, não tem problema nenhum, eu gosto. Tá bom? Então vamos que vamos. Ah, eu tenho uma assistente aqui nessa live, deixa eu ver, nessa live palestra, né? Deixa eu ver se ela me ajuda aqui rapidinho, porque normalmente eu tenho assistentes nessa palestra. Alexa, dê boa noite para a galera do evento. Alexa, aumentar o volume, né? 50%. Estou tendo um problema, tente daqui a pouco. Não, peraí. Alexa, dê boa noite para a galera do evento. Agora sim. Boa noite, pessoal do World Cup Floripa. Sejam bem-vindos à palestra do David Jarty. Utilizem o chat para interagir e já deixe o like. Ah, isso daí. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram a Alexa? Então, cadê? Tem 30 pessoas assistindo, tem 26 likes? Deixa o like aí, então. Eu atuo com design, principalmente design digital, desde 2009. E passei por algumas empresas, como professor também. Atualmente, eu estou na Bips, que é uma fintech de Goiás. E aí, eu estou ajudando lá a colocar a cultura de design na empresa, se Deus quiser. Beleza? Tem o meu blog, que é o principal, né? É um portal já hoje em dia, graças a Deus, que é o TIF. Vocês podem seguir. Se tiver alguém que conhece aí, siga, tá bom? O TIF, quem não conhece, na verdade, siga. Que é um blog, canal, Facebook, tudo mais. Tem um monte de coisa para vocês sobre WordPress, sobre marketing digital, sobre design, enfim. Deixa eu tirar aqui, só essa telinha aqui, pessoal, rapidinho. Espera aí. Eu acho que apareceu essa telinha aqui. Deixa eu colocar para cá. Eu estou compartilhando a tela inteira. Voltando. Então, eu comecei a minha história, deixa eu voltar aqui, em 2013. Comecei a minha história com WordPress em 2013. Basicamente, né? Eu estava infeliz, eu já trabalhava como front-end. E aí, eu fui fazer faculdade de design gráfico. Eu estava entre faculdade de tecnologia e fazer design, né? Eu peguei e fui fazer design, quis ser pobre. Aí, eu estava infeliz no estágio de design gráfico. E decidi fazer, atualizar meu portfólio, né? E, a partir disso, eu comecei a mexer mais com WordPress. Eu já conhecia. Mas, até então, eu não mexia tanto. Então, se vocês quiserem, depois vocês deem uma olhada aqui nessas duas palestras que eu fiz com o pessoal do WordCamp São Paulo. Tem muita gente aí, né? Do WordCamp São Paulo. Que está aí. Então, vocês podem conhecer minha história lá. Inclusive, eu espero que o pessoal do Word Floripa realmente faça ano que vem, presencial. Porque eu quero ir para Floripa. Todo mundo fala que Floripa é bonito. Que tem gente bonita, gente educada. Que você estende o braço, o pessoal para o carro. Aqui, você estende o braço, você fica sem relógio. Depois, o caminhão arranca seu braço. Então, eu gostaria muito, tá? De ter um WordCamp em Floripa. Por favor. Tá bom? Vamos ter WordCamp em Floripa. E quem quiser ver a história, vê aí. Deixa eu passar aqui. Aí. Então, o site era esse, tá? Que, inclusive, eu tenho que atualizar. Depois que eu comecei a trabalhar com o TIF, eu não atualizei mais. A partir disso, eu comecei o projeto em 2014, né? Aí, do TIF Updesign. E todo o meu processo aqui de trabalho veio ser norteado pelo Wordpress. Então, os blogs, as páginas de venda, né? Dos cursos. Nesse curso aqui, eu ensino Wordpress também. Nas outras páginas. Todas as páginas que eu tenho são Wordpress, né? Referente ao TIF. Esse daqui é o curso de Elementor que eu tenho. Então, também é uma forma aí que eu utilizo para ganhar dinheiro. E eu utilizo o Wordpress como marketing digital. Desde 2014. E eu quero só esclarecer algumas coisas, né? Sobre marketing digital. Que é um conjunto de estratégias de marketing aplicadas para a internet. Então, são estratégias, inclusive, derivadas, né? Que vêm do offline. Tem muita coisa que não é tão nova assim. É só uma roupagem nova. E que nós utilizamos na internet para vender. Para vender, para alcançar público, para gerar tráfego. Então, quando eu falo de marketing digital, muita gente tem uma expectativa totalmente errada, né? E na hora que você tira aquela áurea que vende por aí, você vê qual que é a realidade, né? E eu costumo brincar e sempre fazer uma analogia, né? Que é como um martelo, né? Qualquer ferramenta. O marketing digital, o Wordpress, são ferramentas. Dependendo da mão que você der, pessoa, né? Pessoa que pegar aquela ferramenta, ela pode fazer uma barbeiragem, não é? Você dá uma ferrada na mão de quem não sabe dirigir e vai fazer uma barbeiragem. Agora, se você der um martelo na mão do Rodrigo Wilbert, o cara vai construir uma capela e vai te pedir em casamento. Então, depende de cada um. Inclusive, ele vai construir o padre com esse martelo, porque o Rodrigo Wilbert faz isso, né? Então, é isso aí. Mas aí, como que eu ganho dinheiro com Wordpress e marketing digital? Vou passar para vocês aqui e pode servir, inclusive, para vocês também, né? Como que eu faço, vocês podem também utilizar aí para ganhar umas boletas. Eu faço duas coisas, basicamente. Eu sou co-produtor, então, eu gero infoprodutos, tenho conteúdo no YouTube e tudo mais. E presto serviços também, como autônomo, como designer. Nessa parte de infoprodutos, basicamente é isso daqui, né? Os meus infoprodutos como afiliado e... Ou não, os meus próprios infoprodutos, né? Ou os de afiliado e eu, os de afiliado. Publicidade, né? Adicência e ações que chegam até mim. E outras coisas relacionadas, né? Tem muitas pessoas que chegam até mim, pedem para eu palestrar, pedem para eu fazer site, etc. São coisas relacionadas que vêm através desse conteúdo que eu gero. E, novamente, o Wordpress sempre está ali dentro. Sempre está incluso nessa estratégia. Em todas as estratégias que eu utilizo, né? Até a GSEO, por exemplo, esse artigo aqui eu gosto de colocar, porque não tem muita procura, né? Contrato para designer, não tem muita procura. Mas toda semana pinga um dinheirinho aí. Eu estou lá na academia lá, pinga um dinheirinho. Fala, opa, é um produto barato, né? Mas as pessoas chegam, é nichado, chegam até mim, modelo de contato para designer. Eu fiz, gravei o artigo, quer dizer, gravei o vídeo uma vez. Fiz o artigo uma vez. Pronto, coloquei lá. Dinheiro que cai aí toda semana, pelo menos um. E não é um montante, né? Porque o produto é barato, mas... De grão em grão a galinha vai enchendo o papo, né? Você está ligado. E, em específico, com o WordPress, eu ganho money através de propaganda. Os gringos me chamam para fazer propaganda dos plugins deles. Eu colocou o Block, né? Me chamou para fazer o Jet Form Build, o Converdeez, Monsteron. E aí eles pagam para eu fazer isso, mano. E eles me dão um plugin. E aí é da hora, porque gringo, eles não entendem muito português, então eles dão a liberdade completa. Eles falam assim, faz aí do jeito que você quer. É muito melhor negociar com gringo, viu? Eles pagam em dólar. Inclusive, deixa eu perguntar para a Alexa aqui. Rapidinho. Só para, né? Porque eu tenho que acelerar aqui. Alexa, você gosta de dólar? Opa! É bom demais. Eu gosto muito. Eu quero é mais. Eu estou ouvindo. Ela quer é mais. É capitalista, você está falando. Então, eu ganho dinheiro com esse tipo de ação, de propaganda, né? E realmente, gringo é melhor, porque muitas vezes pagam adiantado. Brasileiro, às vezes, é mais difícil negociar. E também, com os vídeos para o YouTube. Então, eu tenho muito vídeo de Elementor. Muita gente me conhece por causa dos vídeos de Elementor. Tenho umas playlists de WordPress focadas principalmente em Elementor. E aí, muita gente me conhece através disso. E aí, por exemplo, um vídeo desse, né? Que eu fiz aqui. A pessoa assiste o vídeo. Eu estou ganhando dinheiro com a propaganda ali do vídeo nativa do YouTube. Não é muito, mas estou ganhando. Ganhei dinheiro com o investimento da empresa. E estou gerando ali um negócio orgânico para sempre, enfim. E aí, ainda tem, normalmente, ainda tem link de afiliado. Tem alguns aí que tem link de afiliado. Então, ainda tem outra forma de ganhar. Só para ressaltar. Às vezes, as pessoas veem, assim, eu produzindo conteúdo e falam. Ah, você está desde 2014, que não sei o quê, baraná. Faz tempo, né? Você produz conteúdo e tal. E tem esses perfis aqui. O da Rafaela, ela estourou, né? Mas é mais front-end. Ela não fala tanto de WordPress. Não fala de WordPress. Eu coloquei aqui mais como exemplo. Tem o Sala Ninja, esse Descomplicando Sites. Mas todos eles têm um ano de canal, basicamente. Porque eles começaram a produzir efetivamente. Todos eles estão ganhando o dinheirinho deles, lá. Estão ganhando o dinheirinho deles. Estão vendendo o curso deles. Estão fazendo o que for. Então, não precisa ter, ah, cinco anos. Ah, você tem dez anos fazendo isso. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A Rafaela, inclusive, me passou, né? São 97 mil inscritos. Então, não tem nada a ver. Você pode começar hoje em dia. Enfim, tem gente que ganha muito dinheiro com TikTok, né? Produzindo vídeo com TikTok. Não tem essa questão, não. Se você quiser produzir. Porque não é uma obrigação. Parece que, às vezes, você precisa ser produtor de conteúdo para eu poder ter algum status, para eu poder fazer alguma coisa. Não, não é assim. Não é assim, tá? Você faz se você gostar, né? E aí, pode ser uma alternativa de ganho. Mas aí, suponhamos que você não quer fazer isso aqui que eu faço, né? Porque dá um trabalho. Eu não sei se vocês sabem, mas dá trabalho. Faço live aqui, dá trabalho pra caramba. Aí, fala. Tá, eu não quero, David. Então, como que eu ganho dinheiro com marketing digital? Sem ser produtor, que nem você fica fazendo aí os vídeos e tal, falando de plugin. E onde que o WordPress entra nisso, né? Toda a ação de marketing digital... Presta atenção. Ô, Alexa, pede atenção. Ih, a Alexa não me ouviu. Mas depois eu peço pra ela pedir atenção aqui. Toda ação de marketing digital precisa de sites. Toda. Todo processo. Você vai atrair, você vai converter, você vai fechar, você vai fidelizar. Vai ter site na maioria das partes. Ou em todas as partes. Vai ter site. Não tem jeito. Até que inventem outras formas. Ah, eu faço lançamento pelo WhatsApp. Eu faço lançamento pelo Telegram. Não interessa. Você vai mandar um link pra uma página pra pessoa comprar. Uma página de venda. Tá? Então, basicamente, tudo norteia sites. E aí, nós temos quem pra fazer site? Quem que nós temos pra fazer site aí? O que que nós temos? Nós temos o WordPress. E uma coisa importante dentro do marketing digital, né? Que é muita landing page. Tem que fazer muita landing page. Tem que testar. Tem que produzir. É lançamento. É produto novo. É você testa, você testa. Barará, barará, barará. É assim, né? E a gente pode se aproveitar disso, né? Landing page, pra quem não sabe, são páginas de destino aí. Com vários objetivos, né? De captura, de venda. Enfim. Nós podemos utilizar o WordPress pra oferecer esse tipo de serviço pra essa galera de marketing digital. Tem muitas pessoas que estão produzindo aí que a gente não tem noção. Às vezes a gente olha pra uns caras menorzinhos, assim, né? A gente só vê os grandes, né? Mas tem muitas pessoas menores que estão ganhando dinheiro com marketing digital. Ganhando bastante dinheiro. Mas não tem milhões de seguidores, né? Mas tá ganhando dinheiro. E essas pessoas precisam de site. Precisam de serviços que nós podemos oferecer. Eu peguei aqui um exemplo do meu, da última vez que eu fiz um lançamento. Que foi o seguinte, ó. Tendo o UI Expert, então. Eu fiz essa página de captura. WordPress. Eu fiz essa página de CPL, né? Conteúdo pré-lançamento. WordPress. Página de venda. WordPress. Então, tudo dá pra fazer com WordPress, né? E esse é só um exemplo, assim, do que eu fiz aqui pra mim. Mas tem muitas pessoas que precisam disso. Precisam de página de captura. Precisam de página de CPL. Precisam de página de vendas. Precisam de site institucional também, né? Tem muito cara que cresce. Tipo, o cara... Ele precisa de um site institucional. Precisa de blog também. Blog pra ter estratégia de conteúdo. Né? E nós podemos oferecer WordPress. Em caso específico, né? De lançamento de marketing digital e de páginas de landpages, né? Dá pra fazer de uma forma mais rápida. Na minha opinião. Que é utilizando os page builders. Aí, eu normalmente gosto do Elementor. Eu utilizo mais o Elementor, né? Eu gosto do Elementor. Eu tenho os vídeos de Elementor e tal. Mas eu não sou fanboy de ferramenta. Eu acho que a ferramenta tá aí. E se vier outra, eu vou testar. E pronto, acabou. E sem talvez, tá? Porque tem gente que é fanboy, né? Enquanto fica se matando na rede social, as empresas estão lucrando aí, né? Ver se cresce. Então, eu não sou fanboy. Mas, por enquanto, eu prefiro... Eu tenho predileção pelo Elementor. Mas tem tantos outros aí, né? Eu tava até vendo um que me indicaram aqui pra eu fazer vídeo. Então, não tem nada a ver. É uma questão aí de escolha. Vocês podem até colocar aí no chat quantos outros page builders tem. Ou se vocês utilizam outros page builders. Mas eu utilizo eles. Ele tanto pra vídeo quanto aqui pros meus clientes, tá? E aí, eu quero passar rapidinho pra vocês como captar clientes. Como que vocês fazem pra captar clientes. Agora, eu acho que dá pra pedir pra Alexa atenção aqui. Vamos ver. Alexa, pede atenção. Desculpe, não conheço essa. Caramba, Alexa. Você tava tirando a apresentação. Alexa, pede atenção. Aí, ó. Presta atenção, porque agora o bicho vai pegar. Aí, é nóis, Alexa. Alexa, sua linda. Então, presta atenção, que agora é a hora boa, tá? A hora de captar. Vamos pensar em captar clientes. Como que dá pra achar esses caras de marketing digital? Tem um monte de gente. Vocês não têm noção. Eu tô falando, sério. Tem muita gente que precisa mesas. Não tem pessoas capacitadas. Não tem. Não tem. Realmente, não tem. Então, a primeira estratégia que eu vejo pra utilizar é se divulgar como especialista em sites de marketing digital. Porque se você pega uma pessoa que não entende de marketing digital, ela vai criar um site que não tem foco em conversão. Um site que não conversa ali com um produto. Que não tem as integrações necessárias. Então, se você se comporta, se você se apresenta dessa maneira, muito provavelmente você vai ter maiores chances. Recentemente, a Hotmart lançou um site, né? Que é o ProHotmart. Que ela indica profissionais. Você entendeu? Olha só. Ela indica profissionais. Aí, você fala. Pô, por que que a Hotmart, que pra quem não sabe é um site de infoprodutos, pra que que ela tá oferecendo, né? Esse tipo de serviço, né? Eu acho que ela nem intermedia. Eu acho que ela não ganha, não. Não sei como que é. Porque falta gente e tem muita demanda. Muita demanda de produtor, de infoprodutor, de gente querendo site, querendo fazer esses lançamentos e tal. Que compra os cursos dos gurus e quer fazer as páginas. E falta pessoas. Falta pessoa em tráfego. Falta pessoa em copy. Falta pessoa pra gerenciar a rede social. Falta pessoas pra criar as páginas. E é um mercado que dá valor, assim, pro design. Posso, eu percebo isso. Tipo, eles dão valor pra essa parte de criação de páginas e dá até pra cobrar um valor bom. Então, você pode se comportar dessa maneira. Estude marketing digital se você quiser atuar nessa área. A segunda estratégia é utilizar as redes sociais para prospectar de forma ativa. Essa é uma outra estratégia que dá pra utilizar. Porque tem muito produtor ou infoprodutor que tá aí nas redes sociais. Tá direto no Instagram. Você acessa o Instagram de algum guru grande aí. Você vai ver um monte de gente comentando lá. Chega nesse cara, manda direct pra ele. Fala, ó, eu faço site. Eu faço land page. Você trabalha com marketing digital? Você precisa de páginas de captura. Você precisa de páginas de venda. Eu faço isso. Oferece. Claro que você não vai fazer spam, né? Tenha noção. Bom senso. Mas você pode tentar essa aproximação, né? Um pouquinho mais invasiva, vamos colocar assim. Eu mesmo contratei gente assim. Tinha um menino que mandou aqui uma mensagem pra mim. Falou, eu faço uns vídeos animados nos stories. Coincidiu que no dia eu tava procurando alguém. Aí eu peguei, ele mandou o link do portfólio. Pá, contratei. Pronto, fiz. Então, você pode fazer. Você vai mandar o currículo, né? Aí eu, talvez alguém possa te chamar, tá bom? Então, eu acho que pode ser um tipo de abordagem. Só tomar cuidado pra não ser aquele tiozão chato, né? Aquele cara chato. Pelo amor de Deus. A terceira estratégia é utilizar de sites freelancers pra conseguir trabalhos. Eu confesso que eu não utilizo tanto sites freelancers pra conseguir trampo. O que eu utilizei, o último que eu utilizei foi o Get Ninjas. Eu investi 200 reais, voltou pra mim mais de 5 mil. O valor exato eu não lembro. Eu acho que foi bem... Não, foi mais do que 5 mil. Eu acho que foi uns 7. Enfim, trabalhos. Voltou pra mim mais ou menos esse tipo de valor. Mas assim, é teste, né? Tem outras ferramentas aí, outros sites que vocês podem testar. O importante é se divulgar. O importante é tentar captar. Ah, tá ruim aqui. Vai em outro lugar. Ah, tá ruim nesse outro lugar. Vai em outro. Vai tentando. Você não pode colocar todos os seus ovos ali na mesma cesta, né? Então, foi uma opção que eu utilizei uma vez que eu gostei. Tipo, deu certo pra mim na época. Tá bom? E só voltando aqui um ponto interessante. É que tem que investir um pouco de dinheiro, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, não vou investir dinheiro, que não sei o quê. É interessante, tá? É importante você te guardar um dinheirinho pra investir na sua publicidade, no seu anúncio, pra você fazer o seu marketing. A quarta estratégia que eu vejo, que dá pra conseguir esses clientes ávidos aí de marketing digital, que estão procurando gente pra fazer, ainda, né? Mesmo passando o boom que já teve aí de gurus, ainda assim ainda tem. Muita gente. É fazer o marketing de conteúdo. Você também pode fazer. Aí, nessa questão de marketing de conteúdo, você vai utilizar as redes sociais, né? Instagram, TikTok, YouTube. Eu coloquei TikTok aqui, às vezes a gente fica com preconceito, né? TikTok é só dancinha, que não sei o quê, as mulheres lá e tal. Tem gente que tá ganhando muito dinheiro com o TikTok. Tem gente que consegue viralizar com o TikTok, né? A própria Rafaela que eu passei ali, ela é estourada também no TikTok. Dá pra você conseguir trabalho, né? Não é só zoeira, não. No TikTok, né? É uma nova rede social que veio e tá bem. O Instagram, né? É a principal. É a mais utilizada hoje em dia, talvez. E o YouTube, que é o segundo maior buscador. Então, você pode criar seus conteúdos, colocar lá. E a pessoa vai procurar pelo... Sei lá. Como criar um... Como surgiu pra mim, por exemplo. Como criar um lançamento de marketing digital em WordPress. Eu soltei um vídeo desse. A pessoa que foi lá, procurou, achou meu vídeo, tentou fazer e não conseguiu, me contratou. Como fazer identidade visual. Surgiu também. A pessoa foi lá, viu como fazer identidade... O que é identidade visual? Fiz, a pessoa procurou no Google, viu meu vídeo e pá. Então, é um buscador. Eu interpreto o YouTube como um buscador, tá? Diferente dessas outras redes sociais aqui, que as estratégias têm que ser pensadas de outra maneira. E a quinta estratégia é fazer anúncio, né? Faça anúncios. Eu sou super a favor de fazer anúncio. Acho que vocês podem fazer. Tem que gastar um dinheiro mesmo, né? Quem quer rir, tem que fazer rir. Quem quer rir, tem que fazer rir, né? Então, invistam aí. Se eu tivesse que sugerir, né? Você pode utilizar o Google pra fazer anúncios de forma mais nichada. Você pode também utilizar o Instagram. O Facebook, quiçá, né? E outras formas. Como outras formas? Por exemplo, você pode me contratar. Você me contrata que eu faça anúncio pra você. Não, mas contrata um influencer, por exemplo. Aí, contrata uma pessoa com autoridade. Paga pra ela. Que é uma pessoa que tem bom engajamento. Ela vai fazer a propaganda no Instagram dela? Talvez compense mais do que você investir em propaganda, anúncio nativo do Instagram. É tudo uma questão de teste, de relativizar as coisas. E de realmente investir. Investir. Porque não quer dizer que... Ah, vou colocar anúncio... Hoje vai voltar 10 clientes. Não, não é isso. Mas você vai conhecer. Você vai melhorar. Você vai otimizar os anúncios. E cada vez mais você vai pegando como que funciona a coisa. Até encontrar o anúncio ali que realmente converte e tal. E aí você pode aumentar o valor em cima dele, tá? Ou a forma como você vem anunciando, né? Depois disso, os trabalhos virão por indicação. Pra mim, vem muito por indicação. Os clientes vêm por indicação. Basicamente, pra mim, né? Vem duas coisas. Indicação e a questão do conteúdo que eu produzo, né? Como eu dei os exemplos aqui. Então, vem assim. Eu não preciso mais correr muito atrás, graças a Deus. Ainda sobre a questão do produtor de conteúdo, né? Eu tenho uma boa parte do meu faturamento, né? Vem da produção de conteúdo. E a outra parte vem da projeção dessa produção de conteúdo. Basicamente é isso. Basicamente é isso hoje em dia. Então, os clientes chegam até você. Dentro dessa questão de marketing digital, como tem poucas pessoas, você vai conseguir muita indicação se você quiser trabalhar com esse nicho. Porque é difícil você encontrar umas pessoas que manjam mesmo do assunto, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. E network, né? Além dessa questão da indicação que eu tô falando, é também muito network. Você tem que ter network. Cara, quando voltarem os meetups aí, saudades dos meetups, vá nos meetups, converse com as pessoas, né? Participe de eventos assim, apareça, converse, interaja. É indicação. Indicação, cara, pra qualquer negócio. Pra qualquer negócio. É a melhor fonte de tráfego, né? E essas indicações vêm por network. Eu tava mesmo aqui antes da palestra, um menino aqui vai fazer um site, né? Me chamou pra fazer. E aí a gente vai dividir aí o valor. Então, é porque eu tenho network, tenho um bom relacionamento com ele. E, deixa eu ver aqui. Beleza. E, eu acho que eu já tô terminando aqui, não sei se eu tô estourando o tempo. mas, eu quero passar pra vocês. O tempo deu já. Trinta minutos. Uma ideia é que o valor do seu trabalho tem que ser maior do que o valor que você recebe, né? Principalmente se você tá no começo. O valor utilitário é o que importa, né? O monetário é a consequência. Eu, eu sou daqueles que pensam que se você vai lavar a louça, se você vai lavar a louça, você tem que lavar a louça da melhor maneira possível. Não é pra deixar engordurado, não. A gente viu o Faustão, né? O Faustão, foi, saiu da Globo e tal, né? Vai pra Brand, pra Band. Aí, eu vi um pessoal falando, pô, o Faustão ganha 2 milhões. O Faustão ganha 1 milhão, 1 milhão e meio, pá. Cara, qual que é o valor utilitário que ele deu pra Globo? Quanto de audiência que ele deu pra Globo? Quanto de, de, de reconhecimento, né? De, de credibilidade ele passou ao longo desses domingos aí. Você acha que o cara não vale? Pô, o cara vale 10 milhões. O cara valeria 10 milhões. Então, o valor que você entrega, o valor que você tem que entregar do seu trabalho, é maior do que você tá recebendo, tá? Isso eu não tô dizendo pra você cobrar menos, ah, eu vou fazer um trabalho aqui de graça. Não, não é isso, cara, mas é entregar aquela questão de fazer o uau, fazer encantar o cliente, que vocês vivem vendo aí, o pessoal fala, encanta o cliente, é isso. Não, não é fazer meia boca, não é ser medíocre, né? Faz o melhor, faz com o melhor acabamento, faz o melhor possível dentro das condições que você tem hoje. E se preocupa com essa questão, e não, não, não fica focado nessa questão monetária, ela é consequência. quando você faz um trabalho que o valor utilitário dele é muito maior, infinitamente maior que o monetário, tudo vai ser barato, tudo vai ser barato. A pessoa vai pagar, você vai cobrar 10 mil, a pessoa vai falar, não, tá até barato isso aqui, porque o que você entrega é muito mais forte, tá? E, eu acho que é assim, então, sejam profissionais, tá? Acima de tudo. Nesse mercado, assim, de site, etc, a gente tem muitas pessoas que não são profissionais, que não, enfim, fazem as coisas, entrega pela metade, você sabe como que é. Então, sejam profissionais, entregam o melhor, façam o melhor. Essa questão do dinheiro é importante, mas o seu trabalho tem que realmente ter esse valor utilitário independente, né, do que você cobrou. Você cobrou, acertou, beleza, mas entrega o melhor. Não entrega, ah, cobrei mil reais aqui, ah, vou entregar essa merda de mil reais. Não, você entregou mil reais, entrega um negócio que vale dois mil, cara. Tá? Da próxima vez, se você for cobrar mais, o cara vai perceber. Da próxima vez, se o cara for te indicar, o cara vai te indicar para três, quatro pessoas e você vai poder cobrar o valor que você acha melhor. é isso. Essa frase que eu gosto de utilizar, que apareceu para mim durante um momento difícil e é principalmente para quem é empreendedor, né? Então, perdoa, segue o teu caminho, confia na tua fé, mantenha-se motivado, espero que vocês tenham entendido, obrigado, pessoal do WorldCamp Floripa, espero que vocês façam um evento aí presencial para eu poder tomar, fazer, tomar uma NordCamp lá em Floripa. E é isso, vocês podem me seguir aí nas redes sociais, tá bom? Tem um blog, o site, Tiff of Design, tá aí, se tiverem dúvidas, questões, podem mandar. Obrigado. Deixa eu pedir para a Alexa, né? Alexa, agradeça. Muito obrigado por assistir, pessoal. Eu adorei participar. Espero que você tenha gostado também e que o David não tenha falado muita besteira. não, não falei besteira não, fica na sua. Alexa, obrigado, tchau. Tchau.